Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente para falarmos sobre o FIFA 23, desta vez para comentarmos sobre o recente trailer que trouxe muitas novidades, tá? Então fiquem até o final. Mas antes, caso vocês queiram jogos para Playstation, Xbox e Steam por um preço muito bacana, vão na loja W2 eGames. Está tendo uma promoção bem da hora, onde o jogo mais caro de PS4, por exemplo, está na faixa de R$ 80. Então vão lá, link aqui embaixo na descrição e aproveite e utilize o cupom FANTASMA5, tá? Enfim pessoal, vamos finalmente começar o vídeo falando sobre esse trailer que foi alucinante. Realmente a EA sabe muito bem fazer esse trabalho de marketing, uma das melhores empresas neste quesito. Eu sei que a EA vacila muito na qualidade dos games, mas na questão de marketing eles mandam muito bem. Vamos falar inicialmente pessoal sobre a torcida, que mostrou inclusive algumas cutscenes e parece que a torcida vai ser muito mais imersiva, mais realista, né? Os torcedores fora do estádio, dentro do estádio, enfim, não tem muito o que dizer, mas vai ser uma torcida mais viva do que em comparação com o FIFA 22. Mais pra frente, temos o Hyper Motion 2.0, que era uma coisa que a gente já tinha especulado em vídeos anteriores aqui no canal, né? E foi confirmado pela própria Electronic Arts que teremos um upgrade neste quesito. Eles disseram o seguinte no seu site oficial. A evolução na revolucionária tecnologia de jogabilidade Hyper Motion, com o dobro de capturas de dados de partidas, rende ao FIFA 23 mais de 6 mil animações de futebol autênticas e realismo cada vez que você entra em campo. Então, o jogo vai ser muito mais realista do que em comparação com o FIFA 22. Eu lembro muito bem que quando essa tecnologia foi introduzida justamente no FIFA 22, trouxe um realismo muito gigante, cara. Animações, assim, surreais. Parecia que alguns movimentos, algumas jogadas eram vida real. Então, esse Hyper Motion 2.0 tem tudo pra dar certo. Mas espero que não seja nerfado com as atualizações iniciais do FIFA, assim como acontece todos os anos, né? Porque no ano passado, o Hyper Motion, eu senti que foi um pouquinho nerfado. Para não dizer que foi totalmente nerfado, tá? Mas, enfim, Hyper Motion 2.0 promete trazer mais realismo ao FIFA 23. Bem bacana essa novidade. E um detalhe bem curioso, que talvez seja o detalhe que atraiu muito os olhares do público, foi essa imagem, esse take que foi retirado do trailer, pessoal. Que é a nova falta, né? A nova cobrança de falta, melhor dizendo, né? Tem novos detalhes, a distância para o gol. E se você reparar com mais detalhes na barreira do adversário, você vai ver que tem uma jogadora ali deitando, né? Impedindo com que o adversário chute por baixo da barreira. Um detalhe visual muito bacana, cara. Mas muito bacana mesmo. Não me lembro de ter isso no PES, por exemplo, e tampouco no eFootball. E a EA fez muito bem em adicionar isso. Então, esse detalhe aí foi bem maneiro. E tenho certeza que muitas pessoas gostaram disso. E para finalizar aqui, rapidamente, o resumo do vídeo, pessoal. Foi confirmado também que teremos o modo Copa do Mundo, né? Tem um take no trailer que mostra a taça da Copa do Mundo. E segundo o Donk, que tem uma conta no Twitter bem gigante, que traz muitas informações sobre FIFA, ele disse, ele confirmou que o modo Copa do Mundo será via DLC gratuito, tá? Ainda bem, porque eu cogitava a ideia de ter um modo separado. Na verdade, um jogo separado, mas eu acho que a EA não iria lucrar tanto assim. Porque seria um modo, aliás, um jogo que seria, como posso dizer, nerfado. Teria somente seleções, poucos estádios e por um preço full price, né? Então, cara, não valeria a pena você comprar um jogo separado da Copa do Mundo. E a EA vai fazer o certo de lançar essa DLC gratuita. Mas, enfim, pessoal, o trailer estará aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira ver com mais detalhes. E lembrando que nos próximos vídeos, trarei mais novidades sobre o FIFA 23. Esse vídeo aqui foi somente um resumo do resumo, ok? No mais é isso, pessoal. Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço, hein? Tamo junto. Fui! Fui!